E começaram hoje as atividades do grupo instituído pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima para dar um diagnóstico da área atingida pelo incêndio lá no Parque do Cocó. Cientistas e técnicos da SEMA estiveram pela manhã na área queimada que fica a cerca de 300 metros da rua no bairro Cidade 2000, onde o fogo começou. Nesta quinta, um grupo técnico de trabalho formado por cientistas da UFC e profissionais da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a SEMA, iniciou a análise do solo, flora e fauna da área atingida pelo incêndio no Parque Estadual do Cocó. A equipe tem dez dias para apresentar o diagnóstico. Terminado esse trabalho de dez dias do grupo técnico, nós vamos iniciar. Uma área vai ser direcionada para começar um reflorestamento, a partir da indicação desse estudo também em que área pode ser feito esse reflorestamento. Para avaliar os impactos, a equipe precisa entender como o fogo afetou a área. A gente já sabe que essa área, antes do impacto, era uma área de salina, era a salina de ogo que ocorria nessa região. Essa área sempre foi esse descampado com a vegetação paludosa de um capim. Ela nunca recuperou por impactos causados no passado pela salina e agora ela teve esse episódio de incêndio. O parque tem mais de 1.500 hectares de área, uma unidade de vegetação extensa composta por vários tipos de ambientes. Muito próximo do mar, a gente tem, de fato, na foz do rio, o manguezal, que é uma floresta típica dessas áreas que vão sofrer influência mais forte da maré. Mas, além disso, a gente tem também vegetação de dunas dentro do Parque Estadual, a gente tem vegetação de carnaubal, quando já está fora da área de influência do manguezal. Em vários pontos, a gente tem áreas de floresta e áreas também de brejos, que são esses campos paludosos. Por enquanto, muitas cinzas na área atingida pelo fogo no Parque do Cocó, uma vegetação que fica entre a floresta de dunas e o manguezal. É uma área de brejo que passa uns seis meses alagada com água doce, porque a água salgada não entra mais aqui depois da dragagem que fizeram no rio. Na época da estiagem, a água seca, como estava antes do incêndio. Essa característica vai ser uma das dificuldades para reflorestar. Nessa área de brejo, o ideal é que se proteja do fogo para que, ao chegar a época das chuvas, ela volte a alagar e continue como um brejo natural. Esses brejos têm sua fauna e flora específica, espécies que gostam desse ambiente. A Polícia Civil e a Perícia Forense trabalham para identificar as causas do incêndio que atingiu cerca de 10 hectares do Parque do Cocó, o equivalente a 10 campos de futebol. O trabalho que está sendo muito bem feito pela Polícia Civil, através da Perícia Forense, que também estão participando ainda de colher material aqui para levar para essas análises. Por enquanto, o acesso às trilhas e à área de navegação continuam fechados, até que não existam mais riscos aos visitantes. E aí Obrigado. Obrigado.